Eu sei que o título do vídeo pode dar uma assustada, mas tá tudo bem. Eu só queria realmente conversar com vocês sobre algumas coisas que estão aqui na minha cabeça e fazer um pedido, né? Então, eu vou começar do começo. Eu criei esse canal em 2015. Na época, eu só tinha o meu blog, né? O Além do Livro. E eu não sei exatamente por que eu criei esse canal, mas eu acho que foi porque, apesar de eu ser uma pessoa do texto, né? Quase 100% do texto, eu acho que tem alguns assuntos que a gente consegue abordar melhor em vídeo. Então, eu criei esse canal, gravei alguns vídeos e tal, e de repente abandonei. Não lembro por que também que eu abandonei. Aí, eu fiquei um tempo sem gravar. Em 2017, gravei acho que dois vídeos. E aí, voltei no final de 2018 com a ideia de realmente manter o canal funcionando, de crescer e etc. E desde então, estamos nessa luta, né? No ano passado, eu consegui manter uma regularidade até. Esse ano também, mas aí quando começou a pandemia, eu dei uma pausa porque realmente não tava com cabeça, né? Pra pensar em coisas pra fazer pra cá, coisas legais pra fazer pra cá. Então, eu dei uma pausa e agora eu voltei e tô num ritmo legal. Tô gostando de gravar os vídeos, né? De pensar em conteúdos, ideias, formatos, enfim. Tá sendo uma experiência bem legal nesse retorno. Mas, o que eu sinto? Eu sinto uma certa dificuldade de encontrar uma identidade, né? Um estilo realmente pra mim aqui no YouTube. Eu já cheguei a pensar que, de repente, não é um lugar pra mim, né? Não sei mesmo se é. Mas, enfim, eu gosto de fazer e eu acho que é importante, como produtora de conteúdo, estar presente em várias plataformas. E eu tenho alguns seguidores bem queridos lá do Instagram que sempre me incentivaram muito, perguntando por que eu não tenho canal, por que eu não atualizo o canal, se vai ter vídeo. Aí, quando eu posto, né? A pessoa vem e fala, que bom que tem vídeo, eu adoro. Então, isso é com certeza um incentivo muito grande. Mas eu, às vezes, confesso que eu sinto que essa dificuldade de me encontrar realmente no YouTube, principalmente porque eu tenho, pra mim, assim, uma identidade muito forte lá no Instagram, né? E de coisas que eu gosto de falar, da forma como eu me comunico com as pessoas, como eu produzo o meu conteúdo, né? Como eu falei, eu sempre fui, sou jornalista, sempre fui uma pessoa de texto, então, talvez, por isso eu tenho mais facilidade. Eu também tô lá muito mais tempo, então, já tive muito mais oportunidades de realmente me encontrar lá no Instagram. E é isso que eu tô tentando fazer aqui no YouTube e eu sei que é um processo natural, né? De quando a gente migra pra outra plataforma, né? Da gente querer se encontrar nesse outro espaço. E eu também sei que a gente meio que só aprende fazendo e errando, ou acertando, ou vendo no que a gente pode melhorar. Mas eu queria fazer esse desabafo aqui, porque uma das coisas que eu acho que é a mais importante lá no Instagram é manter a autenticidade e a sinceridade, né? Eu sempre tento ser muito transparente lá no Instagram. As coisas que eu falo, nas minhas opiniões, em relação tanto aos livros que eu leio quanto a coisas que acontecem, enfim. E eu acho isso importante porque... Primeiro porque é importante, né? Segundo porque eu acho que quando a gente segue alguém no Instagram, principalmente alguém que a gente não conhece na vida real, vamos dizer, é sentir essa transparência, né? Essa autenticidade dá uma proximidade maior. A gente consegue se conectar mais. Então, pra mim, isso é muito importante. E eu quero manter isso aqui também no YouTube. Eu acho que esse é um dos pilares mais importantes pra qualquer relação, obviamente, e também na internet, né? Por isso que eu quis gravar esse vídeo pra conversar com vocês realmente, pra fazer esse desabafo. E também porque eu queria contextualizar o pedido que eu vou fazer, né? Eu montei uma pesquisa com algumas perguntinhas que são importantes pra mim, pra eu poder direcionar o meu conteúdo melhor aqui no YouTube. Eu queria que vocês que me acompanham aqui, que assistem os meus vídeos, enfim, respondessem. É rapidinho de responder, não são perguntas difíceis nem nada. Eu queria realmente que vocês fossem sinceros, né? Podem falar se gostam, se não gostam. Eu não vou ficar brava nem chateada. Porque eu realmente quero entender do que vocês gostam e de que formatos vocês gostam, de que tipo de conteúdo vocês gostam, pra que eu possa, cada vez mais, criar um conteúdo melhor e mais adequado, tanto as coisas que eu gosto, né? Tanto ao meu estilo e essa identidade que eu tô tentando descobrir aqui no YouTube, quanto ao que vocês gostam também de assistir e de acompanhar. Vou deixar o link dessa pesquisa aqui na caixinha de descrição. Como eu falei, é bem rapidinho de responder e eu já deixo aqui meu obrigado de antemão pra quem tirar cinco minutinhos do dia pra responder essas perguntinhas. Com certeza vai me ajudar muito a criar um conteúdo cada vez melhor e mais autêntico também, né? É uma coisa que eu... Que é óbvia, na verdade, mas que, né, às vezes eu demoro pra entender umas coisas óbvias. Uma coisa que eu tô tentando cada vez mais internalizar é que, quando a gente trabalha como produtor de conteúdo em várias plataformas, o nosso trabalho em cada uma dessas plataformas é um todo, mas também são coisas diferentes, né? Então, eu sempre encarei muito o YouTube como o Instagram é a minha principal ferramenta, né? Eu sempre encarei o YouTube como uma extensão do Instagram. E ele é, de uma certa forma, porque é tudo na bonita, mas também não é, porque os públicos são diferentes, né? Tem gente que me segue aqui e que não me segue lá, tem gente que me segue lá e não me segue aqui, tem gente que segue nos dois, e, enfim, são conteúdos diferentes, tem que ser conteúdos diferentes, formatos diferentes e entender isso, internalizar isso, né? Porque era uma coisa que eu já sabia, mas que eu tô realmente tentando colocar na minha cabeça, com certeza tá me ajudando muito a produzir o conteúdo aqui, a encontrar essa identidade. E espero eu criar conteúdos melhores, né? Conteúdos que têm mais cara de YouTube, realmente, porque é isso, né? O YouTube é uma extensão no Instagram, mas ao mesmo tempo não é, é a mesma coisa e ao mesmo tempo não é. Então, eu acho que é importante a gente ter isso na cabeça e por isso que eu tô fazendo essa pesquisa aqui, né? Embora eu tenha divulgado também no meu Instagram, eu quis fazer esse vídeo falando especificamente sobre isso, né? E fazendo esse pedido pra vocês, justamente porque eu sei que tem pessoas aqui que não me seguem lá, né? Ou pessoas novas que podem chegar pelo próprio YouTube e não pelo Instagram. Então, acho que a partir do momento que eu realmente entendi essa diferença, que eu falei, é óbvio, mas que às vezes a gente demora pra fixar na nossa mente, né? Entender isso e realmente me ajudou a encontrar um norte aqui no YouTube e espero também que me ajude a encontrar o meu estilo, minha identidade, o formato certo, a minha forma, né? De me comunicar com vocês por aqui da mesma forma que eu encontrei lá no Instagram. Então, era só isso, viu? Não tem nada demais, só um desabafo inofensivo e esse pedido. Quero agradecer de novo a quem for responder, né? O link tá aqui na caixinha de descrição. E recados de sempre, se você não é inscrito, se inscreve, se você gostou do vídeo, curte, compartilha ou não, né? Porque esse vídeo não tem conteúdo no fim das contas, mas enfim, a gente se vê em breve num vídeo novo.